Eu comecei agora Bota cá dali Só Isso aqui é direito Você pegou na fossa ou já tá bom? Tá vendo? Já começou a partir pra ser de fome Bota cá dali ó Solo Não cai aqui ó Não sou o vídeo ali ó Se assistir Pô Bota cá dali ó Solo Como? Baixa Pera dali ó Isso aqui? É Você tava chegando um pouco Você andou vindo conos Vamos carregar pra baixo Oi? E aí a avó saiu? É mãe me chamando Minha avó saiu sem querer Ih! Pulei aqui pra cima Já tem cara aí? Cara que você tava aí eu acho Eu gosto dessa roupa demais Eita Tem uma VSS? Tá cá Tem Tá aqui a roupa Tô com uma VSS? Tá bom demais Onde eu sei? Onde eu sei? Desmarca o mapa Ah já que sabia não Só com quantos Escreve Niko? Tô com 9 Ih! Quem escreveu onde eu tava não? Meu tios Minha mãe Eu também não escrevi Eu também ganhei um monte de presente de um menino Opa! Ganhei uns quatro presentes De um colega De um colega Ele vai me dar o cachorro A batadinha vermelha Opa! Opa! Eu pensei que ia trocar seu celular Que? Eu pensei que ia trocar seu celular Oh porra Não entendi Eu pensei que ia trocar seu celular Quem ia trocar? Eu Eu Ih! Rapaz é pai Eu tinha que ir apagar esse vídeo Por quê? Por quê? Por quê? Aí ó Agora é isso aí Não é meu quarto Minha mãe me mandou ver Ih! Rapaz é pai Eu também não posso ver se jogando né? Pode Que aí ia brigar minha mãe Por quê? Não estou trocando Não estou trocando Estou trocando Tem que ficar com gel Eu estou com gel Fiquei atrás da parede Hum Tem que ficar com gel Tem que ficar com gel Caraca Nós botamos tudo na frente Ué, a gente tá vindo o carro do viado Não desce não, Nico, não desce não Eu tô tomando, tô tomando, não Tô caindo, tô pesquisando Não desce não, Nico Eu busquei kits Fica no chacou, velho Tô de capa 2, só falta capa 3 Eu quero 22 Só a minha, a minha tem que sair no vídeo A de Alex saiu A de Andrissa saiu no meu lado de Alex Tá com o leite, né Tô minhado, colete nível 2 Vou naquela casa ali Tá, tá aí pra trás aí, cuidado A gente vai pra cá Eu tô de P40 A gente vai achar alguma arma de roxo Eu tô sem a minha, tá só com a cansa Eu tô de P40 Do bairro de gelo e granado de luz Um, dois Dias, tô comendo o que essa poxa Aí eu morri Tá assistindo quem Alex O cara aí Olha o cara aqui Não, ele correu Tá bem aqui nessa casa Tá bem aqui nessa casa Eu não Se você... Ih Oxi Ah, você é vulgador Como? Quanto? Perdi pouco Perdi pouco Menino quantos? Menino Eu tenho minhas seis Oi Tá ocupado O quê? Vai fazer alguma coisa agora, pai? Tá Tchau 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 Tchau